Oi, minha coisa linda, como é que tu está? E a saudade? Quando bate a saudade Olha o barulho Quando bate a saudade Eu pego as mensagens, eu leio, eu releio Meu amor, espero que vocês estejam bem, sim Tô cheio de saudade de vocês Eu não esqueço de vocês nunca Aquela mesma coisa de sempre, né? Quando eu apareço Não esqueço de vocês jamais Mas, dando pra parecer, eu estou aqui com certeza Mas calma que essa correria tá passando, tá acabando Então já já estaremos juntas novamente, tá bom, minha? E a coisa linda Eu trouxe pra vocês algumas coisinhas que eu comprei na Shein Já tem um tempinho que eu comprei essas coisas na Shein Mas eu falei, ah, eu preciso mostrar pras meninas Até porque eu preciso usar algumas coisas que estão aqui Que eu não usei ainda, esperando vocês Você acredita? Eu tenho uns três meses que eu comprei essas coisas, juro Mas eu quis esperar pra mostrar pra vocês Então, bora mostrar o que temos aqui Vou começar com essa calça muito linda Vou deixar umas fotos aqui do lado, tá? Pra vocês verem Ela é uma calça sarja Sarge, ó, com esses bolsos na frente Que tá super na moda Olha só que linda Já usei ela, usei ela uma vez só Usei ela esses dias, não lembro para quê Tem um botãozinho bem fofo aqui, ó Também não Ela é assim A única coisa que eu não gostei muito dessa calça É que a barra dela é bem larga, assim, ó Então não combina com qualquer tipo de calçado, tá? Tanto que quando eu usei ela Eu tive dificuldade nisso De colocar um calçado que combinasse Mas deu certo E ela é bem bonita Fica muito linda no corpo Eu tirei até uma foto com a minha filha Com ela Lembrei, nós fomos comer e jantar fora No aniversário da Ellen Vou deixar a foto aqui Dá pra ver um pouquinho da calça E eu amei essa calça Ela é muito linda Vou deixar no preço pra vocês aí Lembrando que muitos desses produtos aqui, gente Eu comprei na promoção Relâmpago, tá? Na promoção Relâmpago da Shein Então pode ser que no link Seja o valor original, tá bom? Não sei como é que vai aparecer pra vocês os valores Que a maioria das coisas que eu compro na Shein Eu compro na promoção Relâmpago Então essa calça aqui é muito linda Muito fofa Acho que valeu muito a pena Serviu como uma luva O tamanho dela Deixa eu ver o tamanho dela aqui É um XS Ela é um 34, ó Então pra vocês verem que é uma calça grande, né? Vou ser 34, ó E serviu em mim perfeitamente, né? Eu acho que ela é mais pra 38 do que pra 34 Mas O importante é que serviu Aí Temos essa saia que é a coisa mais linda do mundo Vocês vão entender muito bem ela Acho que eu vou colocar ela no corpo Pra vocês poderem ver Porque ela é meio confusa Ela é uma saia que ela é assim, ó Tá vendo? Olha, é aquela saia bem rodadinha E ela tem essa parte aqui, ó Que vem pra cá, ó E fica esse babado Assim Olha que linda Ela fica muito linda no corpo Eu amo essa saia Combina com tênis, com sandália Com sapatilha, com tudo, ó E o tecido dela é muito bom É muito bonito também Um tecido mais grossinho assim, sabe? Esse tamanho aqui Deixa eu ver se eu acho Que o tamanho dela Peraí, ainda não tá aqui Mas eu acho que é isso também Uns 36 34 Por aí Tá? Por causa da minha cintura Como tudo que eu uso é cintura alta Eu preciso de uma cintura menor, né? Então, ó Essa saia é muito bonita Vou ver se eu acho uma foto aí Com ela Vou deixar pra vocês aí do lado Estou usando muito Com a igreja Linda, lindíssima Fica bem bonita mesmo No corpo Ela fica um pouquinho grande Em mim na cintura Mas como tem essa amarração aqui, ó Depois ela ajusta Fica justinha Linda Vou deixar no preço aí pra vocês Aí também temos essa calça aqui, ó Essa calça é a coisa mais rica deste mundo Ainda não usei essa calça Só experimentei Vou deixar uma foto pra vocês Eu gostei dela porque ela tem um elástico aqui atrás Deixa eu mostrar a frente primeiro, ó Ela é preta Com a costura branca Olha que linda Ela já é uma boca mais larga, ó Tem esse rachinho aqui do lado Essa calça é linda, gente Sério Uma calça muito bonita Tem esse elástico aqui que me ajuda muito Porque a minha cintura é extremamente fina E o tamanho dessa calça é um 36 É um S 36, mas como tem esse elástico aqui também ajuda E tem esse zíper aqui Porém, essa calça dá um trabalhinho pra entrar na minha busanfa, entendeu? Porque ela fica bem apertadinha, assim, sabe? Começa a largar mesmo, tipo daqui, ó Daqui pra baixo que ela começa a largar Mas eu peguei a 36 que eu achava que ia dar certo Dá certo! Mas pra fechar esse zíper aqui é um pouco chato, sabe? Esses zíper são chatos por natureza Mas a calça em si, ó É muito bonita Muito, 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 muito bonita Fica bem bonitinho o corpo Vou ver se eu acho a foto aí Vou deixando pra vocês Tô apaixonada nela Ainda não usei Agora eu vou usar, né? Já mostrei pra vocês Agora eu vou usar Aí temos outra saia Que eu também não usei Eu vou até levar ela pra viagem Eu vou viajar essa semana Então eu vou levar ela Eu só não vou com ela pra igreja Porque ela tem um racho Que eu não gosto tanto pra ir pra igreja Sabe? Mas pra usar, assim Pra passear à noite Algum lugar no jantar Eu vou usar Porque ela é envelope, assim, tá vendo? Ela é essa envelope Ó E aí, minha amiga Taman 34 esse Aí Eu fecho ela aqui, ó Tá vendo? E ela fica assim, ó Ela é uma saia lápis Esse bolsinho na frente Ó Porque ela é exatamente isso, ó Tá vendo? Amarra aqui os dois, ó Então ela Ela é assim Só que essa parte aqui do racho, ó Se eu não me comportar Vai aparecer meu reino Entendeu? Então pra ir pra igreja Eu não curto Não vou com ela pra igreja, não Mas pra passear Pra um jantar, né? Coloco uma blusinha Ou esse que eu tô aqui, sabe? Assim, ó Coladinha Aí vem com ela Deixa eu fazer uma simulação Pera aí Ó Aí eu venho com ela assim Coloco ela aqui dentro Tá vendo? Que tem um botão aqui, ó Acho que ficou bem justinho, ó E ela fica assim Ó Ela fica assim Aí esse racho aqui Que eu não gosto Se eu não tomar cuidado, ó Vai aparecer minha calcinha Entendeu? Então pra eu passear De vez em quando Pra eu passear assim Com jantar Alguma coisa Ok Mas pra ir pra igreja Eu não acho legal, não, gente Não vou com ela pra igreja, não Mas ela é muito bonita Ela é o paiataria, ó Esse bolso lindo E é um bolso real, ó Muito, muito, muito linda Mas eu não vou com ela pra igreja Tá vendo, ó Gente, eu não sei Tô pensando em fazer Dar uma costuradinha aqui, ó Sei lá Fazer alguma coisa, sabe? Porque me incomoda, ó Até pra passear Vou ficar meio assim De andar com ela Essa é parecida Na calcinha, gente Então vocês viram Que ela é linda, né? Ela é muito bonita Mas esse racho Me incomoda um pouco Eu não sabia Que ele ia ser tão Em cima assim Mas a saia é perfeita, gente A saia é muito bonita Então vê o que eu posso fazer com ela Bom, de roupa Eu acho que foi só isso Não, tem uma blusa preta aqui Tem uma blusa preta Ela tá no saquinho ainda, ó Não usei essa blusa ainda Tô esperando vocês Juro Essa blusa é muito bonita Eu vou usar num evento Que vai ter dia 21 Vou usar ela Ó, é uma blusa de manga comprida Tem essa renda E essa abertura aqui, sabe? Ela é uma blusinha comum Normal, ó Só que ela é muito linda, ó Uma rendinha aqui Deve ficar muito linda no corpo Não coloquei ela ainda Vou colocar e deixar foto pra vocês E essa abertura aqui Como eu não tenho o peito, né? Avantajados Não vai... Infelizmente, tá, gente? Porque eu acho que a coisa mais linda É o peito avantajado Ih, eu não tenho nada de peito, né? Só desprovida de seios Mas, por isso que eu acho Que vai ficar assim Uma blusa normal Em mim Esse decote aqui Porque eu não tenho muito peito Né? Infelizmente Mas um dia eu terei Um dia eu irei comprar os meus seios Então, essa blusa é linda, gente Vou colocar ela E vou deixar uma fotinho Pra vocês poderem ver Como ela ficou no meu corpo Tô ansiosa pra usar Ela é compridinha Do jeito que eu gosto Só que dá pra colocar Pra dentro da calça Fica confortadinho Bonitinho pra ir pra igreja Bonitinho pra tocar fora Amém De roupa foi isso Aí eu comprei Esses negócios aqui, ó Essas Essas Como é que chama isso, gente? Trigo Comprei esses trigos Pra colocar de enfeite Lá em casa, ó Eu abri um Pra poder ver como é que é E é bem comum Trigo comum Pra colocar em vasos Assim, sabe? Colocar na mesa, ó Eu mudei um monte de coisa Lá em casa Não sei se eu cheguei A conversar com você no Instagram Mudei algumas coisas Lá na sala E eu quis comprar esses trigos Pra comprar um vaso Bem lindo E colocar eles Só eles, sabe? Assim, dentro de um vaso Bem bonitinho Compridinho, ó Foi muito baratinho Vou deixar o preço pra vocês E por último Essa bolsa Que tá lacrada também, ó Não peguei ainda Cara, eu sou muito fiel a vocês Vocês não estão entendendo Ó, tá aqui no saquinho É uma bolsa lateral E ela é assim Ai, que linda Ela é muito linda Tinha até esquecido Como ela era bonita Ó Vou levar ela pra viagem Ela é assim, tá vendo? Tá parecendo um Pufzinho, ó Linda, 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 linda Cabe bastante coisa aqui, gente Juro Cabe muita coisa Carteira, celular Estoujo de maquiagem E ela é uma bolsa lateral Assim Ou colocar só assim mesmo, né? Sem ser transversal Mas ela é bem bonita, ó Foi bem baratinho O zíper dela é um zíper comum Ó Dentro a tamanha comum, assim Cabe bastante coisa Uma alça muito boa Mas não é removível a alça Ela é fixa, ó Alça fixa Mas linda Vou levar ela pra viagem, gente Muito bonita Vou deixar o preço aí pra vocês Pronto, gente Finalmente consegui mostrar pra vocês Essas comprinhas Eu amo esses saquinhos aqui, ó Que achei em mão das bolsas Que eu guardo tudo dentro Consegui mostrar Ela vai poder usar E aí, o que vocês acharam? Ah, gente, ó Eu fui taxada na Shopee esses dias Fiquei muito chateada Comprei umas coisas aqui pro estúdio Que eu compro sempre Loja da China Loja da China E deu, vai Coisa de 120 reais A minha compra E a taxa foi de 75 reais Então, assim Foi quase o preço da minha compra, né? Fiquei muito triste Porque comprar Essas coisinhas descartáveis, sabe? Loja da China Compensa muito pra mim Porque é bem baratinho, sabe? Aqui eu uso muito E aí eu vou Pego e sou taxada, cara Tive que pagar Fui lá no Correio Ficou preso um tempão Lá em Curitiba Aí eu fui E paguei Depois que eu paguei Minha filha Ficou mais um mês lá Pra eles me mandar Ou seja, atrasou Tudo meu trabalho aqui Olha Só passei nervoso Sabe? Aí eu tô com medo De comprar de novo Na Shein Juro pra vocês Eu não fiz mais Nenhuma compra na Shein Com medo de ser taxada também, né? Porque, pelo amor de Deus Gente, ninguém merece, cara Olha, brasileira Não tem um minuto de paz, né? A gente ia comprar Uma coisinha bonitinha Que tá mais barato O que o pessoal faz O que o pessoal da alfândega faz Mete uma facada de taxada No meio das nossas costas, entendeu? A gente não tem paz Um minuto, cara Então, assim Não sei quando vai ter Eu tô com medo de ser taxada Gente, esqueci de mostrar pra vocês Essas duas bolsinhas Também que eu comprei junto Na verdade Uma bolsa Que é essa daqui Mais coloridinha, ó E essa daqui é uma pochete Deixa eu mostrar a bolsa primeiro, ó Ela é assim Coloridinha Eu tava numa promoção Acho que eu paguei uns 28 reais Ó Eu gostei dela Porque eu tô muito na vibe de nude Nude, assim, ó Então, se eu coloco uma roupa nude Uma roupa verde Aliás, com qualquer cor de roupa Essa bolsinha combina, né? Contanto que a roupa não tenha Estampa Seja uma roupa lisa Sem estampa Essa bolsa combina Então, eu sou apaixonada nessa bolsa Fica muito linda Com vários lookzinhos Dentro ela é bem comum, ó Não tem bolso Não tem nada Mas ela é muito, muito bonita Um acabamento bonito Ó, tá vendo? Muito bem feitinha Tem esse Esse Meu Deus, como chama isso? Essa corrente É de plástico Mas ela é bem bonita também Então, eu amo essa bolsa Usei, acho que umas três vezes já Ela é muito bonita E essa pochete Que ela não aguenta mais a minha pessoa Porque eu tô usando muito ela Ela é muito linda Ela tem essa estampa meio de cobra Assim, ela tem um material bom Sabe? É um plástico bem grosso Olha, bem, bem grosso E eu amo pochetes Tenho vários De várias cores E ela é espaçosa Cabe no meu celular Cabe chave de casa Chave do carro Cabe batom Cabe bastante coisa aqui dentro Ó Fica muito estilosinho Vou ver se eu acho Uma foto eu com ela Acho que eu tenho Uma foto eu com ela de lado Eu gosto de usar ela de lado E o material é muito bom, gente Olha, é um plástico muito grosso Amo essa pochete Se tivesse de outras cores Com certeza Eu vou pegar Vou comprar Linda, linda, linda Vou fazer esse takezinho aqui Que faltou essas duas peças Pra mostrar pra vocês E nossa, vale muito a pena Elas são maravilhosas Mas essas foram as minhas compras Que eu espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês tenham amado Bastante coisa, né, meu amor? Foi bastante coisinhas A maioria aqui Acho que bem dizer tudo Acho que só a bolsa aqui não Foi de promoção relâmpago Porque eu só vou lá Só vou na promoção Porque é o que a gente Tá conseguindo fazer Deixa um like se vocês gostaram Deixa um like se você Matou a saudade da minha pessoa Deixa um like aí Tá bom, minha vida Sinto demais a falta de vocês Mas calma Que tá acabando Tá acabando a correria Tá muito corrido Por conta do estágio, né Eu vim pra vocês Tô no meu segundo mês de estágio Comenta aí se vocês querem um vídeo Contando a minha experiência Ser no hospital Minha experiência no CAPS Eu fui até pro CAPS Aliás, estou no CAPS Esse mês é o CAPS O meu polo de estágio Aí se vocês quiserem um vídeo conversado Se eu maquio e falo De como tá sendo meus estágios Comenta aqui Porque é um vídeo fácil de gravar Enquanto eu me maquiando Pra qualquer ocasião A gente já conversa, né Mas eu preciso saber se vocês gostam Desse tipo de vídeo De fofoquinhas Coisinhas nossas Fofocas Deixa o like Se inscreve no canal Tá bom? Se você ainda não é inscrito Tem bastante vídeo aqui, gente Eu tô sumida Mas tem muito vídeo bacana aqui Então você que é novo Faz aí uma maratona dos vídeos Coloca aí uma sequência de vídeo E vai assistindo E a gente se encontra no próximo vídeo Que provavelmente Vai ser esse de fofoquinhas Tá bom? Tenho postado os shorts aqui Então tem uns shorts bem legais Aqui no canal Vai lá assistir também E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Minha coisa linda Minha riqueza Minha coisa mais cheirosa desse mundo Eu amo vocês Obrigada Pela presença Mesmo se eu estar aqui Na frequência que eu tinha antes Vocês sempre estão Então muito obrigada, meu amor E a gente se encontra no próximo vídeo Que eu espero que seja breve Tá? Em breve nós veremos novamente Beijos, coração cheiroso E até o próximo vídeo